O nome que já me deram, rainha de todas as cores Dona de grande beleza, que eu sou conhecedor Mas quero ver de nós dois, quem é que tem mais valor Você foi sua beleza, ai, ai, eu sempre um trovador A sua grande beleza não pode me fazer feio Nossa vida é passageira, a gente se acaba de repente Por multura de mulher, nunca te vou pra ser meu ser Mas os versos que eu canto, ai, ai, ficarão eternamente Quem se ver assim vaidosa, fica logo admirado O seu encanto machuca, vai ser feito apaixonado O meu resto é o meu somo, pra quem vive desse estado Por isso, quando eu morrer, ai, ai, pois todos serei deusar E você quando morrer, acabou sua figura Ninguém mais se lembrará, nessa linda criatura Por isso, a minha fama, com você não se mistura Vale mais o meu talento, ai, ai, do que a sua cor nos tu E você quando morrer, ai, do que a sua cor nos tu